Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite. É tempo, senhora. Luz que não apaga. Quando sopra o vento e chuva desaba, veludo escondido, na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa. Sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça. É eternidade. Por que Deus se lembra? Mistério profundo. De tirá-la onde é? Fosse o rei do mundo. Baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre. Junto de seu filho. E ele, velho embora. Será pequenino. Feito grão de milho.